E aí, se é a todos bem-vindos, galera, no outro canal, hoje aqui é o The Forms Simulator 19 e temos iniciando o nosso episódio 256 aqui da nossa série aqui do mapa Agronópolis e galera, estamos aí com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês, galera, hoje aqui, terça-feira, né, vocês estão assistindo o segundo episódio do Agronópolis hoje, galera, beleza? Hoje, durante a manhã, a gente teve o nosso primeiro vídeo da Agronópolis aí, né, galera? Piazada, a gente não conseguiu estar gravando junto com o Guilherme, então eu tive que achar outra saída pra trazer os três vídeos aqui pra vocês inscritos, então foi aí gravar a Agronópolis já que o serviço tava um pouco mais evoluído, beleza, galera? Então espero que vocês curtam aí da mesma maneira, tranquilão, então vamos lá pro nosso episódio de hoje, vamos começar nossos serviços aí, peraí, no último episódio, galera, Pra quem não acompanhou, a gente tentou transportar a nossa história, a nossa história absoluta 44 linhas, né, galera? Mas não conseguimos, tivemos que trazer ela rodando aqui pra fazenda, né, então foi bem complicado, né, mas beleza, tudo bem, dá nada não Piazada, então vamos lá, vamos subir aqui no nosso 9R porque a gente vai começar a plantar, galera, exatamente, vamos começar a plantar o nosso milheto aqui na nossa fazenda Peraí, na verdade, vamos plantar a cevada, né? Exatamente, tá aí, ó, cevada Bom, então vamos plantar a cevada no nosso campo maior, beleza, galera? Então, ó, já deixa aquele likezão, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito E vamos lá testar o bichão aqui na plantadeira nova, né? Claro, a gente ainda tem que abastecer a plantadeira, tudo aqui ainda vai demorar um pouquinho pra gente começar o plantio, galera, mas não dá nada não Beleza? Então, hashtag Conjunto, se vocês inscritos acharam que esse conjunto ficou top, hein, galera? Eu, na minha opinião, ficou top demais, hein? Vamos desdobrar a plantadeirona aqui já, ó Olha aí, Piazada, ó É, você é louco, galera Vai ficar topzera demais, hein? Essa plantadeira aqui no nosso 9R, hein, você é louco Olha aí, Piazada, ó Caramba Você tá doido, gurizada Ficou da hora demais, hein? Será que aquela frentezinha ia fazer a capa do nosso episódio, né? Quem sabe? Por que não? É, às vezes a gente tira umas 100 prints e de 100 não dá pra fazer uma, né? Então é um pouco complicado realmente, galera Beleza Bom, vamos desligar o trator, vou deixar aí no meio da lavoura mesmo Só abaixar a plantadeira aqui Beleza Bom, vamos pegar os outros tratores Lembrando a vocês inscritos que a gente não tem a outra plantadeira ainda A nossa DB-S60 que a gente tinha, mas a gente vendeu Porque eu achei que era ela que tava lagando o meu jogo Então vou ter que comprar ela de volta, galera Mas vou comprar amanhã, tá? No próximo episódio aí E hoje Vamos trabalhar só com uma plantadeira mesmo Só com a 44, beleza? Então vambora Pegar uma ceiseira aqui Nosso 7726 E embora Fazer a voltinha Eita, peraí Fazer a voltinha Fazer um voltão aqui, né? Porque Quase que dá tudo errado Mas beleza Não dá nada não Se embora Vamos colocar o fertilizante líquido Já que a nossa plantadeira vai o fertilizante líquido Beleza Na verdade Não sei se eu vou conseguir abastecer com fertilizante Fertilizante Ou tô falando de errado Fertilizante líquido Pesado Oxê, bateu no quê? Vai, tá louquendo Oxê, oi, oi Ah, deve ter meio que uma parede meio que invisível aqui Essa porcaria, pesado Na moral Beleza, né? Tudo de boas Só não sei como é que eu vou conseguir abastecer essa plantadeira aqui, galera Mas Tirando isso, eu acho que tá de boas, né? Tá, vamos deixar o tratorzão aqui Vamos ver se a gente consegue abastecer, pesado Na verdade, tem que ver se a plantadeira realmente vai o fertilizante líquido, né? Talvez ela nem vá, galera Pra vocês terem uma ideia Então tem que ver essa questão também, né? Vamos tentar estacionar aqui, pesado Pra ver se abastece, né? Com fertilizante Fertilizante líquido Eu tenho a impressão que eu tô falando errado Mas beleza Não dá nada, não Ué, eu acho que ela não vai, não, galera Eu acho que É só alarme falso mesmo Ela não vai, não Por causa que a gente colocou o tanque neoculante nela Mas eu acho que Mesmo assim ela não vai abastecer, não, galera Eu acho que Só pra enfeite mesmo Bom, não apareceu nada Pra gente abastecer ela ali por enquanto Tranquilo Vamos Tentar estacionar ela de ré ali Pra ver se muda alguma coisa Mas provavelmente não vai mudar nada, né? É, realmente não dá, galera Realmente ela não abastece, ó Como vocês já puderam perceber, né? Será que tem fertilizante? Não, não Mas eu coloquei, né? O fertilizante líquido aqui Coloquei Achei que não tinha É, por um instante Achei que não tinha Peraí, eu vou colocar a loja aqui E vou fazer um teste, hein? Peraí, deixa eu pegar um dinheirinho aqui pro banco Beleza Vou comprar um paleta inteiro aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Beleza Vamos ver se esse paleta inteiro Ela abastece, né? Quem sabe, né? Deixa eu pinchar lá atrás Beleza Não, galera Realmente não vai fertilizante A plantadeira, ó É... Só diz que vai Mas não vai não, hein? Pelo menos a minha não foi, galera Se vocês inscritos aí já Jogaram com a plantadeira E ela foi Me avisem aí, beleza? Realmente a minha aqui não Não deu certo Esse tem que ter no pulante Que tem ali, galera Deixar isso aqui aqui, então Beleza Pra nada não Tirar esse trator aqui do meio Já vou levar pra cá a zelha, né, galera? Já que não foi Fertilizante Não tem pra que deixar o trator aqui, né? Beleza Vamos pegar o valmeteiro aqui Pra gente levar os bags de semente Vamos embora, Beleza Vamos embora Vamos embora Vamos levar esse tratorzão Lá na lavoura Vamos embora Vamos lá bugado né galera só passou por dentro ali do da parede do carroção ali o bem aqui mas tipo o que que é isso né que tá bom tá descarregando aí já estamos abastecendo a nossa plantadeira nova primeiro plantio com ela vai ser da hora em gurizada apesar que demorou mais do que a gente esperava aí para começar a plantar né mas tá de boa tá tranquilo o importante é começar né galera o importante é o que importa não é mesmo então tá louco de boa para descarregar aqui o bag inteiro beleza já vou aproveitar eu vou colocar outro bag né para não precisar ficar parando toda hora agastar esses dois bag por enquanto galera só para fazer um teste realmente na plantadeira né até encheu a plantadeira aí como vocês podem perceber tá bom engatar o bem aqui de volta a rução na verdade engatou passou aí cinta o bom que passou aí cinta até no outro ali né tá tranquilo bom bom vamos já vou meter aí mesmo cadê o 9r beleza achei o tratorzão ligar aquele gps dele que não pode faltar para jamais né pedro né aí ó 20 minutos E aí E aí E a plantadeira, acho que planta só 10 por hora, gurizada, aí não dá, hein, não, 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 próximo episódio, galera, podem perceber que a plantadeira vai plantar um pouco mais ligeiro, beleza, não, não, 10 por hora é muita lentidão, nossa senhora, muita lentidão, não tem nem condições, galera. De plantar 10 km por hora, hein, a gente tem uns campos grandes, galera, se a gente ficar plantando a 2 por hora, a gente vai levar mais ou menos uns 40 mil episódios, né, então, resumindo, né, não dá, né, tem que dar um jeito de aumentar a velocidade dessa plantadeira, galera, mas fiquem tranquilos que amanhã estará tudo resolvido, por acaso que o rei é o rei das gambiarra, então, tudo certo. Ih, gurizada, achei que não ia enroscar, enroscou ainda, porcaria, amor, ó, na verdade não tá ali enroscando, né, mas tudo bem. Não dá, piaça, dá, olha a lentidão que o trator vai, parece, ó, o trator vai contando as arrojadas que o pneu dá, na moral. Vou plantar um pouco mais longe aqui, pra não ter perigo de ficar enroscando essas árvores aqui, ela vai enroscar nessa aqui debaixo, não, mas, assim, ó, enroscou por muita pouca coisa, né. Bom, vamos ativar aquele GPS aqui pra gente plantar mais reto, um pouco, um pouco não, um pouco e mais tranquilo também, né. E ainda ativou o GPS errado ainda pra ajudar aqui, né, galera. Tem pressão que tá ativando o GPS torto, gurizada. Tá, beleza, vamos plantar desse jeito aí mesmo, antes que a gente já se estresse, né, com esse plantio aí, por causa que eu já não curti, galera, por causa do plantio, da velocidade aí do plantio. Tinha que plantar um pouco mais rápido, tá, realmente, porque é muito devagarinho, 10 por hora. Tinha que plantar um pouco mais rápido, né, com esse plantio aí, né, com esse plantio aí. Eita, pesada. Achei que era a maior plantadeira, hein? Oita, o tamanho da file que eu tava deixando aqui já. Deus, o livre. Ô, louco. Aí não dá, né? Aí não dá, pesada. Realmente achei que era a maior plantadeira. E a azada do Cellpran tá com o trator articulado com a plantadeira crenda desse tamanho aqui. É complicado, hein? Na moral. Eu acho que é mais difícil. Bem mais difícil, na verdade. Deixa eu dar um resito aqui agora. Cuidado que tem outra oposta aqui atrás, né? Correr não pode ser tão violento, quer dizer. E aí 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 Piazado Piazado O tamanho da plantadeirona que a gente tem, né? Céu Piazado As vezes em quando a gente tá jogando assim com o maquinário maior e a gente não presta atenção, mas A gente começa a evoluir nessa azenda devagarinho, galera E quando a gente vê a gente já tá com essas plantadeiras gigantes aqui, né? Por causa que querendo ou não essa plantadeira aqui é gigante, né? Piazado Piazado Acho que é uma das maiores do mundo que tem, né? Então Querendo ou não é Gigantesca demais a plantadeirona nossa aqui, né? O GPS de lake não pode faltar, né? O problema é as faias lá ficando no Na verdade do campo, né? Pensa no plantio qualificado que vai ficar Você é louco Plantio mais qualificado que esse aqui Mais cheio de paia Que esse Só Dois desses O GPS de lake não pode faltar, né? Fazer uma visão gigante, né? Galera, olha aí Tenta olhar pra plantadeira aqui e tá louco É um baita na plantadeira nossa Vamos ver se acende as luzes lá Olha lá, ó galera, ó E é luz aqui que não falta mais, né? Aí ilumina uma cidade praticamente Todas essas luzes aí Mas galera, não dá pra trabalhar nessa velocidade Porque pensa A gente ficou aqui, ó Uns 5 minutos do vídeo já E a gente foi e voltou ainda Então é muito É muita lentidão, né? Então dá pra trabalhar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL